A meditação que vamos fazer agora é com a letra TET e logicamente relacionada com extrair a luz potencial ou a luz oculta, com luz, com luz oculta, com luz a ser revelada ou revelada. A primeira vez que aparece a letra TET na Torá é na palavra TOF, quando Deus está criando a luz em Gênesis 1, 4. E viu Deus que a luz era boa. Nessa palavra boa, começa com a letra TET e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, ali, antes da separação, ou seja, não unificado, aparece a letra TET. A letra TET traz um estado de gestação, mas não para voltar no tempo, e sim para gestar um novo tempo. Por isso, o Zohar diz, seu bem está oculto dentro dele. Enquanto outras culturas mencionam, por exemplo, que a chave do tesouro só se encontra dentro do cofre do tesouro. Por isso, a letra TET, em suas formas, volta para dentro do lado direito, antes de renascer novamente. A letra TET é na maior vasilha para conter luz. E o nove simboliza o fim de um caminho ou de uma busca e o início de um degrau mais elevado. A luz de TET nunca se esgota. E sempre nos encontramos de novo com TET no final desse caminho. Assim como assumir a posição de meditação, com os pés juntos, respirando conscientemente, algumas vezes já pensando em luz, em fazer a luz, em dar a ordem para que essa luz se manifeste, desde onde? Desde um lugar já elevado, luminoso. Dentro de uma estrela de Davi, e nós estamos no centro. Então, com relação ao nosso corpo físico, podemos estar sentados, com as costas retas e os pés juntos, e as palmas, mãos, em cima dos nossos joelhos, apontando para o céu. E aí, nós vemos dentro de uma estrela, assim como está aqui na imagem, um lugar que tem, que brilha como a luz do sol. Já somos seres que brilham, temos uma alma que brilha. Agora vamos, especificamente, trazer uma frequência para orientá-la e dirigí-la para um lugar em particular. É a revelação de luz, a partir desta letra, que vocês podem decorar, podem já visualizar, para, se quiserem fazer a meditação com o olho fechado, esta imagem. Eu vou colocar a imagem agora. Imaginamos esta letra, que está na nossa frente, e ela é gigante. E ela também se acende como estamos acessos dentro da nossa estrela. Mas se acende como uma luz, um bilhão de vezes, mais intensa, maior. Uma luz que envolve tudo. E já no início da meditação, não precisamos trazer essa luz, ou nenhum procedimento específico. Ela já chegou até nós. Já está dentro de nós. Que é instantânea. Porque está em todo lugar. E agora vemos. Essa é a grande diferença. Conseguimos enxergar. O que estava oculto se revela. Essa luz envolve absolutamente todo o nosso corpo e nossos órgãos. E uma parte dessa luz, concentramos em nosso coração. Especialmente em nosso coração. E ali se expande para todo o universo. Sentimos que somos seres Nossa alma É um ser gigante. De onde estamos num ponto elevado. Desde onde podemos observar absolutamente todo. Os planetas, as interações, as estrelas, Este planeta, as pessoas, os movimentos, O tempo, o espaço, o no tempo. Quando temos luz, podemos ver tudo. Nada fica oculto. Tudo fica revelado. E quando entendemos tudo, Não pode existir o mal. E não pode existir o injusto. Tudo é justo. Tudo é bem. Tudo é tof. Nos metemos neste pensamento e nesta ideia de que tudo é justo porque agora vemos a realidade. Tudo como é. Tudo é justo. Mudar a posição para entender que o bem não é algo contrário ao mal. Mas um estado de consciência em si mesmo. Este estado te permite ver todas as situações desde outros ângulos e transformar o que parecia escuro ou era escuro em luz. É o que nós estamos fazendo neste momento. Estamos preenchendo de luz cada canto do universo. E nós preenchendo de luz. Neste mundo físico, escuridão é a falta de entendimento do para que acontecem as coisas e não as coisas em si mesmas. A través desta forma, da letra TET, temos acesso a esse entendimento. Podemos continuar vendo a letra TET sem entender toda a sua luz, todo o que guarda, toda a luz potenciada. Assim como podemos continuar vendo os períodos escuros sem entender a luz interior. Ou também podemos ver tudo o que acontece na nossa vida como ruim e não como uma oportunidade de gerar luz. E podemos também confundir as coisas que brilham por fora com luz verdadeira. Isso acontece bastante. Então agora nós estamos vendo tudo claramente. Estamos vendo para dentro e para fora. Porque não existem mais divisões. Podemos ver que não existem divisões. Podemos ver que tudo acontece em uma união. Podemos ver que o frio e o calor é a mesma coisa. Diferentes graus. Isso que chamamos bom ou ruim é a mesma coisa. E tudo responde a uma causa. E tudo é um efeito. E tudo responde a leis universais. Nesta meditação revelamos luz através da mudança desde onde enxergamos a vida. E agora temos o privilégio de enxergar desde um ponto alto. Você pode enxergar desde a sua fisicalidade, desde a sua consciência de alma vital ou desde a sua consciência de alma essencial. De onde você terá uma visão privilegiada. Que em Kabbalah se chama a visão da fé. A única fé possível é a que te permite ver tudo. Não existe a fé em caráter de oculto. A fé em caráter de algo a ser revelado. Mas as revelações são um produto de tua própria visão. De tua própria posição de visão. Nós elevamos agora até enxergar tudo o que acontece na nossa vida desde um degrau elevado. Tentando ver tudo dentro das questões. E não apenas a pequena parte que possa trazer dor ou sofrimento. Assim como as pessoas costumam enxergar. Enxergamos tudo. Sentimos que essa luz transita por dentro e por fora. Porque é só uma. A luz é uma. E aquilo que nós deveríamos fazer aqui também é um. Unimos todas essas partes que pareciam desconectadas de nossa própria existência. Com esse resultado que desejamos. Tanto como alma como como corpo físico. Unimos. 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 E usamos essa luz para unir. E usamos a meditação. 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 O que é isso?